Então pessoal, assim que vocês devem fazer, anota aleatoriamente, primeira semana somente as notas sem agudo, notas naturais sem agudo, segunda semana pega com os agudos juntos, terceira semana sustenidos, quarta semana bemóis, estuda um por semana, certo pessoal? E isso vai ajudar muito, vai ajudar vocês a decorar com certeza, tá? É só 20 minutinhos por dia se você pegar, tá pessoal? 20 minutinhos por dia se você pegar vai te ajudar muito a decorar essa parte, certo? A parte que vocês vão ter mais dificuldade é nos sustenidos e nos bemóis, tá pessoal? Mas não se preocupe com isso, certo? Porque nunca aparece notas que... porque é muito raro aparecer músicas que você vai usar todos os sustenidos em uma só música, tá? Ah, e se tiver sustenidos não tem bemóis, tá bom? Se tiver bemóis não tem sustenidos.